Hoje iremos falar sobre a build de brilho da deusa Artemis, a build mais hypada inclusive e eu vou falar pra vocês algumas sugestões de informações e dicas também pra usar e enfrentar com a build de brilho da deusa Artemis Bem-vindos, cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo canal do Nen, de Sonic Say Awakening porque hoje vai ser o dia de brilhar aí com a deusa Artemis Então vamos falar um pouquinho mais sobre a mecânica da build do brilho Então vamos lá, lembrando aqui, quando o aliado usar um ataque básico contra o inimigo, somente ataque básico e não vale usar ataque básico depois de usar a segunda skill, por exemplo, igual o Shun-MM passa pro Shura Você tem que dar ataque básico e como vantagem pelo menos você pode escolher um outro alvo pra dar ataque básico, beleza? Isso é muito bom principalmente pra personagens que destacam com ataque base, tá? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui Artemis terá 100% de chance de dar suporte com lua fantasma Esse 100% de chance vai aumentando conforme você vai melhorando a sua skill O ataque de assistência não será afetado pelos efeitos de controle, exceto se ela estiver no pesadelo do inimigo Não dá pra gente saber aqui, pelo menos não conseguir descobrir uma tela pra gente ver level 2, level 3, level 4 Mas a gente vê aqui no corte, se tá certo, que começa com 40% de chance de probabilidade, né? Então a galera somente no nível 5 vai ter 100% de chance de utilizar o segundo ataque Então fica ligado aí, essa aqui é uma skill que vale muito a pena estar no mínimo level 5 Conforme o aliado também vai atacando, ele vai recebendo buff aí de defesa, tá certo? E buff aí de dano Porém, se seu aliado, ele gasta energia pra atacar, por exemplo, o Shura dando seus ataques de Excalibur É de preferência ataque base pra usar a build de brilho Mas aí você pode utilizar suportes, tá? Suportes como Xion, Juni, Xunvino, Luna, XunMM De boas, eles gastam energia, mas como eles não causam dano, então é indiferente, né? Então vou mostrar pra vocês 4 replays agora, né? De sugestões de times e também comentar um pouquinho aí sobre cada build Pra começar, vamos falar da... que eu tô mais empolgado em utilizar O time da bandinha, como a galera vai ganhando o segundo turno extra Acaba que você tem a oportunidade de ativar mais ainda a ressonância do seu faraó Fazendo com que alguém ative algum ataque extra, né? Isso aí é bem interessante também Lembrando que essa build também é uma build que faz que a nossa amiga... O que é o nome dela, gente? Deus Artemis cura bastante, né? Já que o ataque base dela faz curar a galera Não é uma cura tão grande assim Mas como vão ser vários aliados dando ataque base Vocês vão ver que ela vai curar bastante também nessa build Uma das fraquezas desse time é Thanatos, né? Então, tipo, ah, você tá pegando algum personagem aí pra usar ataque base Aí Thanatos marcou alguém Ele vai ficar estourando o olho toda hora Fazendo que elimine o alvo E assim ele coloca o olho já em um outro alvo também Então tem que ficar bem ligado nisso daí De preferência você já, tipo, anular o Thanatos, né? Bani o Thanatos Como aqui é Duelo Sagrado Não dá pra banir também, né? Lembrando que tem reforço de dano na medida que a galera for causando dano aí Porém, aqui no Duelo Sagrado o dano é nerfado, né? Então ela vai ficar mais cabulosa ainda no PvP Então aqui, ó Todo mundo na ressonância e dando ataque base Tá vendo? Dou ataque base e alguém pode ativar a ressonância Dou ataque base e alguém pode ativar a ressonância Aí ativou a ressonância ali no nosso amigo E daí deu esse ataque base Então ativou a ressonância ali no Sorrento, por exemplo Ah, a Juni, ela incomoda bastante o time da Bandinha Se o Sorrento estiver despertado Você pode usar skill de custo 4 na Juni, né? Que aí dá o sono profundo E ela não vai sair do sono, né? E aí sim você vai poder causar um grande dano no seu adversário Então show de bola A Pandora ficou com muita facilidade de curar aqui também nesse time Aí beleza, deu pra sobreviver ali Eu fui quase Lembrando que todo mundo que tem na ressonância, né? Do farol Tem buff de dano Tem buff de resistência a dano, se eu não me engano Agora me deu branca A Juni perece nesse momento Lembrando que a nossa boss ali, ó A Thames, ela ainda continua curando Tá atacando ali, tá curando Aqui eu tava testando ela de roca Não funciona a roca, infelizmente, né? Infelizmente não Felizmente senão ela fica mais roubada do que já é Você pode usar ataque base também com a Thames também, né? Na hora que chegar a rodada dela Só se o Tainat tiver marcado você não usa ataque base Você gasta um de energia lá pra explodir Infelizmente ela pereceu Ah, aí você parou de receber o duplo ataque, né? Mas aí você tá com aquela vibe ainda da bandinha, né? Qualquer momento eles podem usar uns ataques extras aí E aqui é um time puro RNG Se você gosta aí de aleatoriedade E que seja favorável, né? Esse aqui tem uma RNG mais favorável, né? Então são vários ataques aí E foi assim até encerrar, né? A luta aí O Odisseus causando muito dano Ah, foi ter outra rodada aí Olha só O Ofeu O Faraó quer dizer Foi direto no Ofeu Olha só se isso não é RNG da O Felizmente pereceu o Faraó E eu perco todo o meu buff, né? Aí já coloco todo mundo pra dormir Já toma dano aí Já toma dano ali Já aumento meu dano aqui Infelizmente a Fadinha não foi no cano, né? Que tinha que ir no cano Mas o Faraó finaliza ele, ó O Faraó não, o Ofeu, né? E assim, hip, né? O cara ali só tá fazendo hora extra Então vamos pra segunda luta Na segunda formação Vai ser uma formação de gelo, né? Que eu estou empolgado De utilizar minha formação de gelo novamente Então é essa daqui Você pode colocar um Tanato Pode colocar um Milo Divino Só que aqui o cara Ele tava alterando bastante Aí o Milo Divino com o Odisseus No momento que ele tava gravando Aí eu coloquei pelo Tanato, né? Mas, enfim Você pode colocar outro De ataque básico também, né? Um Milo Divino é a melhor opção Mas pode colocar um Milo Clássico Um Afrodite também Então o cara tá de formação de gelo ali também Usando a mesma build Por isso que eu escolhi essa replay Olha só No ataque básico aqui, ó Do Yoga Já congelei todo mundo Isso na rodada 1, tá, galera? Olha que absurdo isso Aí eu dei um Miss Play Não era pra ter marcado o Tanato Porque o Tanato ele tinha jogado primeiro e tal Viajei vendo a fotinha pensando que era o meu Aí o Milo começou a incomodar bastante, né? Vocês estão ligados que o Milo é o perigo da formação de gelo Ele tentou eliminar o Tanato Que seria o perigo, sim Mas Sem sucesso Foi embora A Temesa ficou com nada de vida ali Aí ela vai começar a se curar Como vocês podem ver Como a build de gelo também não causa muito dano Então é diferente, né? Eles, o Yoga Causar o dano extra dele Com o pó diamante ou não, né? Quer dizer, perder uma rodada Então fica lá o Camus Estakano Fica lá o Yoga Divino Estakano também Super de boa Fica curando, né? O seu time fica com um sustain aí de cura Que legal também E aí, da hora essa build Eu gostei pra caramba dessa build Eu pretendo usar ela também Principalmente se você usa uma build de lenta, né? Que eu gosto de usar build rápido Mas build lenta vai favorecer ainda mais Por causa da cura, né? Do Shun M Porque aqui a build de gelo é bem rápida Então complica um pouquinho E deixa todo mundo rápido aqui no Duelo Sagrado Então vamos pra terceira Suggestão de build aqui Mas enquanto a galera tá entrando na luta Não esquece de deixar o amor do canal Com o seu like, a sua inscrição E se possível compartilhar, beleza? Então aqui é uma build sem June, né? Então a gente pega aquela vibe do Xion Do Shun Eles protegem dois aliados aí O Milo, ele fica invisível, né? Isso é muito bom Mas você pode colocar um outro suporte aí No lugar de algum atacante Para o Xion e o Xion Divino Proteger, né? O seu atacante Aí o terceiro Tipo o lugar do Milo Divino Colocar algum suporte E eu coloquei aqui A time de Dejafrodite, né? Que a deusa Artemis Ela fica sendo muito alvo de aliados Alvo de aliados, não De inimigo Então No meus testes Esse time aqui flopou um pouquinho Mas vocês podem ver Que na rodada 1 Eu já anulei ali O Odisseus E já anulei ali também O cano Quase o cano do cara, né? Tá bem ofensiva Três atacantes aqui De ataque básico Pode colocar um Afrodite também Uma ótima sugestão Nessa build Aqui no lugar do Milo Clássico, né? Eu pretendo colocar o Seio Sagitário Despertar o meu E o cara já desistiu Que eu já fiz um grande estrago dele, né? Aí aproveitei Só para fazer um replay rápido aqui também Para não prolongar demais o vídeo E para fechar uma build Com Juni, né? Já que nem todo mundo Tem um Shun Sapuri Tem um Shun Divina aí Aí eu coloquei aqui um Hypnus Para ser uma cura Mas dá para colocar um Odisseus Coloquei ali um Ayoria, né? Que é ótimo Na formação controle Com Hypnus Melhor ainda Eu não curto Ayoria Com formação de Gelo Então E o Mystic, né? Que ele vai ser uma opção legal Principalmente com o Despertar da Armadura Do Saga Maligno, né? Que vai forçar a galera Dar um ataque base aí Então ele fica como controle aqui Fazendo com que ele possa provocar Até dois inimigos E ainda Artemis dando assistência E curando Lembrando também Que o Mystic é bem interessante Para times com cura, né? E tal Se o cara que ele flopou Quer dizer Eu floppei Se não me engano O meu time Podemos dizer assim Por causa que Faltou uma fadinha ali Ou o cara que tinha tirado a fada Eu não entendi Outro detalhe também É que a Artemis Ela tira energia do inimigo Se vocês não repararam O Kano está gerando Dois de energia Então isso é bem da hora Eu dei dois ataques base ali Da Artemis Para dar uma curadinha mesmo Ela tem que ficar ativando o plano A cada duas rodadas Então rodada 1 Rodada 3 Rodada 5 Ela tem que gastar 1 de energia Para ativar o plano Porque Na build de caça Ela gasta menos de energia, né? Já que dura 3 rodadas Que vai ser inclusive O vídeo de amanhã Tem um vídeo de um Mystic Aqui no canal também Já que se você não conhece muito bem Como é a vaga do Mystic Link nos cards Esse vídeo aí Que está na tela Tá certo? E o Ayori aqui Ele está dando uma mitada aí Agora só com o ataque base Ele causa muito dano Com o ataque base O Afrodite Lembrando, né? O Afrodite tem que dar Sempre a rosa vermelha, né? Que é somente ataque base Aqui eu cancelei a violência de Ares Porque Se vocês viram o vídeo de ontem Vocês descobriram, né? Porque Como se diz Assim, ele é no Lá Meia Junio Então se você não entende muito As mecânicas Da Provação Divina Que é a terceira skill Da nossa Deus Artemis Tem um vídeo ontem Vou deixar nos cards também Dedicados Somente Sobre a Privação Divina Acho que é isso Privação Divina Que é muito show Tem algumas curiosidades lá Como O Oxeus Pode ter Vidas Infinitas Lá você vai descobrir Quem é o Cauter? Sim Ela tem um Cauter Da sua skill 3 Link nos cards Se você ficou curioso E não tenha visto o vídeo Mais personagens Que podem se beneficiar Com essa build É o Poseidon Já estacando Seu ataque base Também Pra depois ele dar O ataque em área Já com 3 ataques extras Também Tipo na rodada 1 O Doku Também Dá pra ficar estacando 2 ataques por rodada E ele causou muito dano Então mesmo que Vai ser nerfado O dano dele Mas cara É muito dano Que o Doku causa A galera fica Raipando O Shijima Eu não achei tão Eficiente assim Mas se vocês curtiram E acharam eficiente Deixem nos comentários Se o Shijima flopou Ou não Nos seus testes Com Artemis Beleza? O Shiryu consegue Colocar 2 proteções De dragão Então na primeira rodada Ele ativa O seu escudo Mas na segunda rodada Ele coloca 2 stacks Aqui do selo de dragão Show de bola Saga Maligna Vai ter mais chances De provocar Então isso vai ser Bem da hora Também Principalmente Com seu despeitado Armadura Alguém usa giganto? Então Depois que ele fazer As invocações Ele vai dar 2 ataques Ou até mesmo Com o Binho de Isaac Com o Ick Divino Tchau Link Eu pretendo fazer um vídeo Assim que eu pegar Artemis Passar a minha Para as 6 estrelas E que eu me lembre Seriam esses mesmos Se eu esqueci de alguém Deixe aí nos comentários De qualquer forma Eu espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo Se você quiser também Dar alguma sugestão De dicas Para essa build de brilho Deixe aí nos comentários Para mais vídeos Link nos cards Esses aí na tela E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Fim Sít Fim Olhau Fim Fim O Fim 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 Tchau, tchau.